Então, vamos lá. A aula de hoje com a doutora Georgia. A doutora Georgia é alergista, ela trabalha no hospital de clínicas, nos ambulatórios de alergia e é membro também da diretoria da Sociedade Paranaense de Pediatria. Então, o tema de hoje que a gente escolheu e achou um tema ideal para todo momento que a gente está passando e não focando só apenas nas vacinas COVID, mas nas vacinas em geral. Doutora Georgia, obrigada pela aula. Obrigada, Biola. Obrigada pelo convite, por vocês estarem aí. Então, assim, quando a gente resolveu falar de reações alérgicas às vacinas, primeiro eu queria pontuar, assim, da importância da vacinação, do histórico de vacinação que a gente tem no Brasil, da redução de mortalidade infantil, da redução das doenças graves e imunopreveníveis, né, e de toda a importância da adesão da população nessas campanhas vacinais que a gente sempre teve e que de um ano para cá começou a ser muito questionado, tá? Então, de uma forma geral, as vacinas, elas são consideradas seguras. É claro que elas podem reagir. Normalmente, as vacinas, elas reagem desde sintomas gerais, como cefaleia, náusea, dor, dor no corpo, que são as manifestações mais comuns, mas às vezes elas reagem de uma forma mais intensa. E o que a gente vai discutir aqui são mais as reações de hipersensibilidade. que podem variar muito de vacina, de marcas, de fabricante e da composição dessas vacinas. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode discutir antes ou durante, também podem comentar, não tem problema nenhum, porque normalmente essas reuniões acabam sendo com poucas pessoas. Bom, eu queria colocar aqui... Gente, não tô conseguindo... Ai, deu. Então, assim, dois cenários que a gente vê muito em consultório. Então, primeiro, que eu acho que é o mais comum, é aquele paciente que, ao ser vacinado, ele apresentou alguma reação alérgica, né? Assim, eu sou alergista, então, eu acabo tendendo um pouquinho mais para as reações alérgicas, mas é claro que, fora das reações alérgicas, existem outras reações. Então, aquela dúvida do paciente, quando ele vacina e tem alguma reação, que pode ser simples ou não, e aí a gente tem que ver muito bem o tipo de reação que ele teve, para ver se é uma reação que tem que ser investigada e tem como ser investigada ou não, né? E a outra situação é aquela criança que apresentou, que apresenta algum histórico de alergia e tem dúvida se pode receber alguma vacina. E, para mim, como alergista, é o que eu mais vejo, porque aqueles pacientes que têm alergia a ovo, que têm alergia a alguma medicação e que têm dúvida na hora de realizar uma vacinação. E essas duas situações são situações importantes e que a gente tem que saber orientar o paciente, principalmente nesse momento de tantas dúvidas com relação às vacinas. Uma terceira situação que não está listada é o seguinte, é a desinformação que aconteceu nesses últimos dois anos com essas novas vacinas. Então, o medo daquele paciente que nunca teve, da mãe ou do paciente, que nunca teve nada com medo de receber essas novas vacinas, pensando num risco de alguma doença que essas vacinas poderiam trazer. E entre eles aqui, as top três fake news que ocorreram, né, nesse último ano de campanha de vacinação. Com relação a eventos adversos pós-vacina, como que a gente pode definir isso? É qualquer ocorrência médica indesejada após a vacinação. E o que é uma ocorrência médica? Pode ser um sintoma, como uma cefaleia, uma náusea, né, ou algum sintoma corriqueiro qualquer, uma alteração de exame laboratorial, por exemplo, uma plaquetopenia, uma alteração de transaminases, né, ou até uma doença pós-vacina. Um evento adverso, ele pode ter relação causal ou não. Às vezes pode ser uma coincidência, mas se ocorre após a vacinação, ele é considerado um evento adverso e tem que ser investigado e notificado, e pode ser que se estabeleça uma relação causal ou não. Então, nenhuma vacina, ela está livre de eventos adversos, né, então toda vacina pode causar reação. Existem muitos fatores associados, tanto individuais, de cada paciente, de cada resposta vacinal que o paciente vai ter, os componentes da vacina que variam muitos, e com relação à qualidade do produto, armazenamento, etc. E aí entram os mecanismos das reações vacinais. Então, quando a gente pensa em reação vacinal causando uma hipersensibilidade, a gente entra naquele mesmo mecanismo das reações que a gente já vê desde o início da faculdade, que são as reações de gel e cumbis e que permanecem até hoje. E a gente vai ver essas reações um a um. Então, eu vou dividir essa aula em duas partes, tá? Uma, a gente vê essas reações de hipersensibilidade e a outra, os componentes das vacinas que podem causar alguma reação de hipersensibilidade. Então, numa reação tipo 1, que é a reação IGE mediada, que é aquela reação alérgica propriamente dita, as manifestações mais comuns serão, claro, de urticar e angedema. Lembrar que essas reações imediatas, elas são realmente imediatas. Então, elas vão ocorrer entre 30 minutos e 4 horas após a aplicação. Uma urticária, ela pode ser IGE mediada, dando um exemplo, né? Ou ela pode ser uma reação tardia não IGE mediada. Então, a gente pode ter a mesma manifestação ou a mesma doença com mecanismos imunes diferentes. E aí, o que vai variar é como vai ser investigada essa reação, né? Numa reação tipo 1, eu tenho muitas maneiras de investigar. Numa reação tardia, já nem tanto. A manifestação mais grave de uma reação tipo 1 seria um risco de anafilaxia, que habitualmente ocorre, na maioria das vacinas, de 1,3 anafilaxia para cada milhão de doses aplicadas. Então, é um risco muito baixo. Normalmente, a reação anafilática da vacina é uma reação facilmente revertida. Gente, o som está... Biola, só não está com a respiração. E aqui... Está ok? Está. Está sim. Bom, agora, aí, falando um pouquinho das vacinas COVID. O que aconteceu? Quando a gente tinha esse índice de anafilaxia, que era meio... Que era padrão, né? Geral para as vacinas. Na primeira semana de vacinação no Reino Unido, com a Pfizer, o que aconteceu? Começaram a aparecer vários casos de anafilaxia já nessa primeira semana. E aí, teve aquele alerta, né? Qual que o risco dessas novas vacinas, de plataformas diferentes, de composições diferentes, se aumentaria o risco de anafilaxia? Que, aparentemente, isso estava acontecendo. Então, a vacinação começou em janeiro, e em abril já veio a primeira aplicação, mostrando que as reações alérgicas graves eram mais frequentes nessas vacinas, e os casos de anafilaxia também, principalmente na Pfizer. A partir daí, começou aquele... Houve um certo receio muito grande entre as pessoas que iam ser vacinadas, os adultos na época, e até nós que atenderíamos essas reações. Então, no HC, eu atendo adulto lá, eu não atendo criança, a vacinação era em adulto, e a gente logo foi contactado com a prefeitura para montar um ambulatório de reações às vacinas COVID. E a nossa expectativa era de que o atendimento de reações anafiláticas ou reações alérgicas ia ser enorme. Então, a gente fez vários protocolos de como investigar, propostas de protocolos, porque a gente não teria ainda vacina disponível para realização de teste, porque as vacinas estavam muito limitadas, a quantidade era pequena, então eles não iam disponibilizar, mas eram pacientes que a gente ia separar para, posteriormente, fazer testes com as vacinas. E, para a nossa surpresa, de muitos pacientes que a gente atendeu, pouquíssimos a gente conseguiu caracterizar como anafilaxia ou como reação alérgica. Então, a quantidade realmente foi muito pouca. E, com a publicação de alguns trabalhos, o que foi visto? Que, realmente, seguindo os critérios de Brighton, que são critérios bem estabelecidos para reações às vacinas, e critérios de anafilaxia, enquanto, na média geral, essa incidência era de 1,3 anafilaxias para cada milhão de doses, na Pfizer, esse risco foi, realmente, 10 vezes maior. Foi de 11 casos para cada milhão de doses aplicadas. Na Moderna, já nem tanto, que eram essas vacinas que estavam, realmente, reagindo mais, que tinham essa plataforma de serem vacinas RNA. E, aí, entram alguns questionamentos. Além dos componentes das vacinas serem diferentes, por exemplo, na Pfizer, a gente tinha o polietileno glicol como um diluente. Ele ajudava na diluição dessas vacinas. E, ele nunca tinha sido usado em vacina nenhuma. Foi a primeira vez que ele foi utilizado em vacinas. Então, tanto na Pfizer quanto na Moderna, tem o polietileno glicol. Mas, era utilizado em algumas soluções de uso endovenoso, em algumas medicações, em alguns colírios, em laxantes também. E em alguns alimentos. E, também, a gente tinha um novo tipo de... O antígeno era apresentado de uma outra forma, que era uma forma nunca apresentada, que era de uma forma RNA. Então, tinham duas situações diferentes nessas vacinas. Até hoje, a gente não conseguiu fazer testes com vacinas, mas, realmente, lá no hospital de clínicas, mas, realmente, o número de pacientes foi muito pouco com reação alérgica. A gente viu muita coisa diferente e aprendeu muita coisa nesses dois anos de reações que a gente não esperava atender, que fugia completamente da nossa área, que era a área de alergia. Bom, com relação às reações tipo 2. Então, são aquelas reações onde se ocorre uma destruição celular mediada pela formação de anticorpos IgG e IgM com ou não ativação do complemento. Então, eram reações que ocorriam entre 5 dias e 2 meses após a exposição da vacina. Ela estava relacionada à formação de altos títulos de IgG e as vacinas mais novas eram muito imunogênicas mesmo e manifestações mais comuns eram, sim, mais comuns, mas também não tão comuns, claro, síndrome de Guillain-Barré e as púrpuras. Como fazer destruição celular, então a gente baixa de plaquetas, hemólise, anemias hemolíticas, então, mais baseado nessas reações. Lembrando que, nesses casos, a infecção viral, não só falando de COVID, mas também das outras doenças, ela é muito mais indutora, por exemplo, de um Guillain-Barré do que uma vacina. As reações tipo 3, então, são reações com formação de imunocomplexo, onde você tem formação de um anticorpo ligada ao antígeno e que vai induzir uma inflamação local com afluxo de neutrófilo e deposição em pequenos vasos, então, faz vasculite. Uma reação que é muito frequente é a reação de artis, que é uma reação local no... aonde é aplicado, no sítio de aplicação da vacina e que ocorre no dia da vacinação, porque a gente vê muita reação local que pode ser tardia. Com relação à reação de artis, aqui tem outras reações que também podem ocorrer, como doença do soro, vasculites, urticária vasculite, tá? Com relação à reação de artis, então, é uma reação que ela é muito comum, mas ela é subdiagnosticada, talvez até por ser tão comum. Então, é um eritema, uma induração que ocorre no sentido da aplicação, evoluir com dor, calor, tomefação, rubor, fica endurecido local, mas são reações que são muito, que evoluem muito bem, que não precisam de um tratamento específico, então, são medidas inespecíficas para melhorar, em alguns casos podem formar bolhas, mas pode ter complicação, né? E essas complicações seriam mais de hemorragia e de necrose tecidual. Aonde mais se vê essas reações? Nas vacinas pneumocócicas, seja as vacinas conjugadas ou as vacinas polissacarídicas e nas vacinas que têm toxóide tetânico, então, são reações mais diagnosticadas após essa vacinação. Ocorre mais frequente quando você não respeita o intervalo da vacinação, então, quando você antecipa a vacinação desse paciente. As reações tipo 4, então, a gente tem alguns tipos, são reações mediadas por célula, são reações, fazem reações locais, mas reações tardias, e elas não são reações que vão contraindicar vacinações futuras, a artista também não contraindica. Essas reações geralmente estão associadas ao conservante, ao antibiótico presente nessas vacinas, e além da dermatite de contato, uma reação tipo 4, ela pode, por exemplo, fazer um eritema multiforme, que é comum em criança, ou exantemas macropapulares pós-vacina, que simulam muito aqueles quadros virais pós-vacinação. A reação do braço covid pós-pfizer, ou pós-vacina da moderna, também foi um dos principais sintomas, tinha aquela coisa do braço dolorido, tinha, não tem, do braço dolorido pós-pfizer, vários relatos, muitos pacientes, mas geralmente tinha evolução boa, e é a reação que vai ocorrer mais tarde, então ela vai ocorrer, as reações tardias, a partir do segundo, terceiro dia, mas pode ocorrer mais tardiamente, que nem aqui no pós-pfizer com 4 a 11 dias, na média de 8 dias, e ocorria muito mais a primeira dose. Aqui é um relato de vários casos em que os pacientes na dose 1 e na dose 2, então tinham pacientes que na dose 2 não faziam reação e tinham pacientes que na dose 2 faziam reações menos intensas, e na dose 1, vários, alguns com reação à distância, tá, e o que não acontecia em alguns casos na dose 2, então de uma maneira geral, a primeira dose é a que fazia reação, na segunda dose, alguns pacientes repetiam a reação ou de uma forma igual ou de uma forma menos intensa. Aqui, um exantema maculopopular, né, pós-vacina. E revendo, então, todas essas reações de hipersensibilidade, que são aquelas reações que a gente, de alguma maneira, tem que ter uma preocupação a mais e entende esse mecanismo de reação vacinal. Existem as reações que são muito inespecíficas, que são aquelas reações que são mais sintomáticas. Então, durante essa pandemia e nessa vacinação em massa da população mundial, houve muito registro, registro muito mais do que o habitual dos eventos adversos pós-vacinação. E quando a gente avalia, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, os relatórios de eventos adversos pós-vacina, que eram páginas e páginas e páginas que eram alimentadas, porque houve um monitoramento muito intenso com as reações pós-vacinais, a maioria dos sintomas eram muito inespecíficos e muito leves de uma forma geral. Então, com relação aos mecanismos de reação, os mais importantes, os mecanismos de hipersensibilidade são basicamente esses quatro. Se a gente vai, se um paciente tem uma reação a uma vacina e a gente caracteriza essa vacina, essa reação como um mecanismo de hipersensibilidade, a gente tem que pensar, então, que tipo de reação que ele teve. Se ele se encaixa em algum mecanismo ou ele é só, simplesmente, uma manifestação. Com relação, quando ele se encaixa no mecanismo de hipersensibilidade e o paciente reagiu, a gente tem que ver o que tem em cada vacina e isso vai variar realmente de marca para marca. Então, todos os componentes de uma vacina podem causar reação. Uma vacina existe sal, existe água e aí são coisas que a gente não vai se preocupar, tá? Com relação ao que que uma vacina pode reagir. Desde o principal é o próprio antígeno infeccioso que é utilizado nessa vacina. E o que que é um antígeno? Ou é uma vacina RNA, ou é uma vacina que tem vírus vivo, ou é um toxóide, ou é um vírus atenuado. Então, tudo isso é capaz de desencadear uma reação. E como eu vou investigar uma reação para um antígeno? Essas reações, eu vou investigar se forem reações IgE-mediadas e eu tenho que utilizar a própria vacina para fazer o teste. Pode ser feito tanto com teste de pontura ou com teste intradérmico ou quando o paciente não tem nenhuma reação nessas duas situações, fazer a vacina sob supervisão. Nos outros tipos de reação, não adianta fazer um teste cutâneo com uma vacina, porque você não espera que ela vá reagir fazendo os outros tipos, uma doença do soro ou uma púrpura fazendo um prig. Os outros componentes da vacina que desencadeiam reação como os adjuvantes, que é o droxo de alumínio, estabilizantes, conservantes, antibióticos ou meio de cultura, aí a gente vai ver um a um agora. Então, reação à gelatina. A gelatina é um estabilizante térmico utilizado nas vacinas. Ela vai estar presente principalmente em algumas vacinas virais, umas muito mais do que as outras. Então, a gente tem que ter noção aonde a gelatina pode estar presente, porque não é comum a gente ver pacientes que reagem à gelatina quando eles comem. Isso é extremamente muito raro. Nos meus anos de alergista, eu nunca tive em consultório paciente que reagiu à gelatina. A gelatina, ela pode ser de origem bovina quanto de origem suína e está presente também na vacina de origem bovina ou de origem suína. pacientes que reagem à carne de origem bovina ou à carne suína que também são situações raríssimas, não são habituais em pacientes alérgicos, eles podem reagir quando são submetidos a vacinas também com gelatinas que têm a gelatina suína ou bovina. Qual é a maior, onde ela está mais presente? nas vacinas na tríplice viral, tetraviral ou quando é só a varicela isolada ou na zóster que tem o vírus atenuado, não na zóster atual. Na vacina da gripe e na da febre amarela, ela também vai estar presente, mas é uma concentração muito menor com uma chance menor de dar reação. Então, essa história de alergia à ingestão da gelatina em alimentos, ela deve ser investigada quando o paciente reage a alguma dessas vacinas para vírus. Lembrar também que a administração pelas vacinas serem de administração parenteral, o risco de reação é maior do que quando a ingestão oral no alimento. No próximo slide, a lista dos pontos, a concentração da gelatina como componente de algumas vacinas e é claro que isso vai variar com relação à marca. Então, nas tríplices, como eu comentei, nas tríplices virais, na tetraviral, todas as que estão com estrelinhas aqui, a concentração de gelatina é maior. Varicela isolada nos zóster da Merck e também vai variar conforme a marca, como eu já comentei. A influência, a concentração é muito baixa, febre amarela é maior que a influência, mas geralmente não é a concentração compatível, capaz de desencadear uma reação alérgica, é muito difícil. Mais tarde, eu vou comentar com vocês aqui que é possível você investigar a reação à gelatina com o Prick, com a gelatina comercial mesmo, existe uma diluição que pode ser feita, não é uma diluição padronizada, mas é uma diluição aceita pelo FDA. Com relação a conservantes, então, qual o principal conservante que é encontrado? O timerosal. Timerosal, ele é um sensibilizante de contato, muito comum quando a gente faz teste de contato, ele aparece com muita frequência nos testes, mas o que acontece? Ele foi banido de apresentação de muitas substâncias, muitos medicamentos e muitos cosméticos. Então, hoje em dia, tem pouco local que apresenta timerosal, onde a gente vê no dia a dia, em produtos de olho, colírio, alguns cosméticos para olho pode ter, e em vacina é muito pouco. Então, a maior onde você pode ter, dependendo da marca, na vacina da tríplice bacteriana, hepatite B, meningococos e na raiva, mais especificamente na hepatite B multidose. Risco de anafilaxia com esses sensibilizantes que fazem dermatite de contato, tá? Só relembrando, gente, a dermatite de contato é reação de imunidade celular, tá? Então, ela faz as reações pelo contato são reações tardias. O risco de anafilaxia, então, é raríssimo, porque não é o tipo de reação que esse alérgico faz, mas existem casos isolados na literatura que descrevem, tá? Apesar disso, ela não contraindica, então, o paciente que tem alergia a timerosal não contraindica realização de nenhuma vacinação. Eu já vi paciente que, encaminhado durante a pandemia naquele estresse de vacina em pacientes alérgicos em que tinha história de alergia a timerosal e que o médico recomendou que o paciente não poderia fazer nenhuma vacina a partir dali. Então, foram pacientes que foram erroneamente orientados e nunca vacinados por ter uma história de sensibilização ao timerosal. Com relação a antimicrobianos que também fazem reações de contato, então, quando a gente faz um teste de contato, o teste padrão tá sempre lá, né? Neomicina que é um antibiótico tópico mais utilizado por ele não precisar de prescrição médica e ele é um dos sensibilizantes mais comuns de contato, né? Então, ele tá presente pra evitar contaminação durante a fabricação das vacinas, é claro que também são em poucas vacinas, mas outros antimicrobianos como streptomicina, polimicina B, tetraciclina também tem. Existe na população, então, a dermatite de contato pela neomicina em torno de 1%, a reação se ocorrer após uma vacinação é a dermatite de contato e ela é tardia e ela não contraindica também vacinações futuras. O alumínio já é um adjuvante, então, qual é a função dele? Potencializar a ação imunogênica de uma vacina e ele já tá presente em muitas, em algumas vacinas, então, ele é mais frequente e agora ele era um dos componentes presentes na Coronavac, mas também em outras vacinas. O adjuvante, então, ele identifica, né, a reação da vacina para potencializar a ação dela e as reações, quando acontecem, são nódulos subcutâneos, o paciente tem muita dor e prurido local. Então, todos esses três que eu comentei, neomicina, timerosal e alumínio, eles não contraindicam vacinações futuras. Com relação a meios de cultivos, então, algumas vacinas são utilizadas em meios de cultivo. A gente ouve pouco falar, mas a levedura é utilizado, alergia à levedura também é muito raro, mas em pacientes alérgicos à levedura, que tem doença grave, ele é contraindicado, pacientes, então, que tem alergia à levedura, ao uso de vacinas de hepatite B que apresentam a levedura na sua composição. Então, a maior, quando a gente pensa em levedura e vacina, a gente tem que ver as vacinas de hepatite B, as marcas, e a concentração é muito pequena na vacina quadrivalente do HPV. Com relação ao leite de vaca, né, que é uma situação já mais comum, que eu acho que vocês veem muito em consultório, aquela dúvida dos pacientes, se eles podem, pacientes alérgicos ao leite de vaca, se podem vacinar ou não. Então, o cuidado maior, o cuidado maior, não, o cuidado é não vacinar com a vacina, com a tríplice bacteriana, que é de origem do laboratório indiano, o SER, um instituto of India. Então, essa vacina é contraindicada. E é uma vacina... Tem uma vacina no Brasil, Jorge? Por muito tempo, teve, tá? Por muito teve. Eu não sei se agora eles estão tendo, mas de qualquer forma eu sempre oriento para vacinas que não seja a vacina indiana, tá? Mas ela teve por muito tempo, realmente, ela teve. Eu acho que ainda tem, viu, Marlene? Tem, sim. Ainda tem. Você tem que avisar o paciente, faz uma cartinha, ele sai com a solicitação especial, tá bom? Mas tem, sim. Eles têm as duas, né? E quando a gente precisa de alguma coisa especial, aí lá no Mãe Curitibana, no CRI, eles têm a opção de não ser desse instituto indiano, o SER. Isso. Isso. E agora, né? O Luiz Felipe colocou ali que no CRI, inclusive, é a vacina da SER. No CRI? Desculpa? Falou que é a vacina da SER. No CRI é da SER? Isso. Tem que comunicar o paciente que tem energia que daí ele... Ah, tá. Tem as duas. Ele colocou que tem as duas, né? Então, acho que é interessante que até a gente realmente coloque, sempre avise isso. É. E é uma situação que se a gente for ver alergia a leite de vaca, é entre as alergias nessa época que o paciente está sendo muito vacinado é uma das mais comuns, né? Então, é um alerta que realmente é legal de fazer. E agora, acho que o que a gente vê mais no consultório e que tem muito encaminhamento são aqueles pacientes que têm alergia ao ovo, porque isso é uma situação, gente, que houve uma... antigamente, realmente, os pacientes com alergia ao ovo, a gente tinha um cuidado maior na realização de vacina da gripe, da febre amarela também, até hoje o cuidado tem, mas que hoje em dia a gente já sabe que esses pacientes podem ser vacinados, tá? E mesmo paciente vacinado, se ele chega na unidade de saúde, e eu acho que está diminuindo isso, mas ainda existe paciente que chega na unidade de saúde e eles não querem vacinar por terem história de alergia ao ovo. E os pacientes acabam voltando no consultório e a gente tem que fazer cartinha, tá? Então, o que que acontece? Algumas vacinas são fabricadas em ovos embrionados de galinha. A vacina na gripe é em fluido de ovo embrionado. A chance de ter reação, quando são avaliados já vários trabalhos publicados, e isso já faz há 10 anos, tá? É uma situação estabelecida há 10 anos. Digo risco de vacinação em pacientes alérgicos ao ovo e pacientes não alérgicos ao ovo, o índice de reação é o mesmo. Então, a vacina, a alergia ao ovo, ela não aumenta o potencial risco de alergia à vacina da gripe. A concentração é mínima de alérgina, de ovomina. Após, então, vários trabalhos publicados entre 2011 e 2012, a Academia Americana de Pediatria e o CDC estabeleceram alguns parâmetros. Esses parâmetros foram adotados tanto pela Sociedade Brasileira de Pediatria quanto pela Sociedade Brasileira de Imunização. E o que que eles falam? Então, pacientes com alergia ao ovo devem receber vacinas da gripe porque o risco de vacinar são superados pelos riscos de não vacinar. Pacientes com suspeita da alergia ao ovo, eles devem ser investigados e devem ser avaliados, mas isso não contraindica a vacina. Existe um certo estresse, né, dos pais porque isso ficou muito enraizado, então, às vezes, o paciente vem com suspeita e eles, às vezes, preferem esperar o resultado dos exames, mas se o exame for positivo, mesmo assim, esse paciente deve ser vacinado. O teste cutâneo com a vacina da gripe, ele não é indicado em fazer em paciente com alergia ao ovo, tá? Então, aquele paciente, ah, eu vou ter que fazer a reação com a vacina se eu tenho alergia ao ovo, não faz, não é feito o teste com a vacina da gripe, só é feito o teste da vacina da gripe se o paciente tem história de reação à vacina da gripe, que é uma outra citação. A vacina contra a gripe, então, ela pode ser administrada em dose única em pacientes com alergia ao ovo, e isso tem alguns trabalhos, como se a paciente com alergia ao ovo, eu tenho que fazer dose fracionada? Não precisa, é dose única, né? E pode ser administrado com segurança, mesmo em pacientes com história que tem anafilaxia à ingestão do ovo, só que o ideal nesses casos é que esse ambiente, que essa vacinação seja feita em ambiente seguro, e que o paciente fique em observação por 30 minutos. Teoricamente, todo lugar que o paciente ele é vacinado, ele tem que ter uma, ele tem que ter condições de tratar uma reação alérgica, né? Então, esse ambiente é para ser seguro o local de vacinação. aqui são os trabalhos, então, mostrando, ó, pode ver, gente, e é tudo trabalho em 2012, 2011, que foi quando tudo isso foi estabelecido, né? Então, mostrando que dose única ou dose dividida não faz diferença nenhuma, então, é feito dose única. E com relação a outras vacinas, então, que usam o embrião de galinha, que tem como meio de cultura os derivados de embriões da galinha. De uma maneira geral, as vacinas MMR não causam reação também, tá? São super seguras de você fazer. Quando o paciente reage à vacina MMR, geralmente, a reação é por qualquer um outro dos componentes que não seja a proteína do ovo. Já a febre amarela, aí é uma outra situação. Então, existe um risco maior, porque a concentração de ovo albumina nessas vacinas ela é maior e aí tem que pesar, risco-benefício. O tipo de reação que o paciente tem é o ingerir o ovo, se é uma reação de risco, uma história de reação anafilática ou reações alérgicas graves, se o paciente ele mora em local de risco, se o paciente vai para algum lugar de risco e nesses casos, quando você opta junto com o paciente, não, a vacina tem que ser feita, aí nesse paciente sim, aí tem que fazer um prique com a vacina, conforme a história da reação da vacina, um prique teste diluído, não reagiu, fazer um teste intradérmico, se o teste intradérmico não reagiu, faz a vacina em um local seguro, né, se o teste intradérmico reage e você tem que fazer a vacina, aí tem que fazer doses fracionadas, tá, então aí, o cuidado maior realmente da febre amarela, o cuidado maior do paciente alérgico ao ovo é com a febre amarela. E, com relação à investigação, então, desses pacientes, o paciente chegou com história de reação alérgica, é aquilo, qual reação foi? É uma reação tardia, é uma reação que não é EGE mediada, que não tem característica clínica, que não tem aquela, o tempo, que é o tempo típico de uma reação EGE mediada, que é uma reação tardia, vai adiantar fazer teste alérgico de alguma forma? Não vai, porque esse paciente não é uma reação EGE mediada, então a gente vai fazer teste alérgico em pacientes que tiveram reações imediatas e reações compatíveis, se eu teve uma dor de cabeça, vai fazer teste alérgico? Não vai, teve vômito? Não, então, teve vômito, mas fazendo parte de um quadro de anaflaxia? Sim, né, então, cada paciente tem que ser avaliado de uma forma diferente. O paciente reagiu a uma vacina, é uma reação característica de EGE mediada, como é que a gente vai investigar? Pode ser investigado com a própria vacina e avaliar os componentes dessa vacina e ver se algum dos componentes pode ser feita alguma investigação paralela, tá? Então, o teste cutâneo com a própria vacina ele vai ser feito ou com a vacina na dosagem normal dela ou em ambiente seguro sempre, né? Ou se a reação foi grave, tem que ser feita uma diluição. O teste cutâneo negativo vai para teste intradérmico de uma diluição de 1 para 100 para a vacina. Lembrar sempre que isso não são testes padronizados e que a reação pode ser falso, positivo ou falso, negativo. Então, a partir do momento que o paciente fez um teste negativo e a gente tem uma reação e a gente opta por continuar com a vacinação, essa vacinação em ambiente seguro. Ô, Georgia, como é que você consegue a vacina para fazer o teste? Tem vacinas particulares, né? Que aí o paciente compra. No CRI, eles têm a vacinação deles, então, dá até para entrar em contato. eles podem ceder para o profissional fazer o teste? Eu já tive paciente que conseguiu na unidade de saúde, que eu mandei cartinha e que a unidade de saúde forneceu a vacina. Para você fazer o teste? Para fazer teste, tá? Mas no CRI tem médicos lá, tem médico alergista lá e que conversando... Então, você pode encarar para eles fazerem? Aham, conversando eles podem fazer, tá? Por enquanto tem, eu não sei até quando vai estar a médica alergista lá. Não sei se ela está aqui nessa... Não sei, Viola. Manu está aqui? Consegue ver? Não está. Não, está. Não está. Bom. Então, e aí a gente vê os componentes das vacinas. Então, se numa vacina tiver algum desses componentes que eu comentei que podem ser reações IgE mediadas, que são... Nas reações de contato, nas reações tardias, não tem muita preocupação porque o paciente pode repetir, né? A vacinação, ela não contraindicaria uma vacinação. Mas nessas reações anafiláticas ou reações alérgicas graves, se tiver algum dos componentes, pegar a bula porque vai variar conforme a marca. Então, se contém ovo, ovo é muito fácil fazer teste, né? Dá para pedir a IgE específica qualquer... Qualquer... Qualquer laboratório faz para ovo. Lembrar que tem os componentes do ovo, tem ovo mucóide, ovo abumina, o componente da vacina é ovo abumina, mas pode fazer clara total, ovo abumina, pode repetir todos os componentes. É a gelatina. Então, a gelatina está aqui, a dose, ela pode ser feita a vacina dissolvendo uma colher de chá de qualquer pozinho de gelatina, de preferência gelatina que não tem um corante, misturado em 5 ml de soro fisiológico, aí vai criar uma solução para fazer um teste cutâneo. Esse teste cutâneo não é intradêmico, aí é teste cutâneo, tá? Não pode colocar intradêmico. Então, ele não é padronizado, mas é aprovado pelo FDA. Não deu, o teste não deu nada, né? E aí, aí é partir também para o Prick fazer o exame com a própria vacina. Ah, eu esqueci de comentar do látex, gente. Então, o látex é um contaminante inadvertido, que ele pode não estar presente na vacina, pode estar presente às vezes na luva que a pessoa vai fazer, os êmbolos de seringas às vezes podem ter látex, a maioria deles da seringa sintética que não vai ter, mas às vezes eventualmente acontece de ter látex, né? Mas a tendência é cada vez menos látex na tampinha também da vacina, né? Nas vacinas multidosas. Então, é algo que também em pacientes alérgicos a látex ficar um pouquinho, não contraindica a vacinação pacientes alérgicos a látex, mas tem que estar atento. Histórias de alergia à levedura, ou se tem levedura, a gente viu principalmente na vacina de hepatite B, existe GE para levedura, tá? Investigar também esses alérgenos, então, que podem estar presentes. Quando os testes cutâneos com a vacina e se tiver algum desses ingredientes são negativos, então, é improvável que o paciente tenha uma reação em G mediada e ela poderá ser, a vacina pode ser feita, mas o paciente em observação. Eu acho que basicamente o que eu queria falar para vocês era isso, né, colocar essas situações que são situações que eu não sei se vocês veem muito em consultório, eu acho que talvez esse último ano foi um ano que todo mundo ficou muito atento com relação à reação vacinal, as reações às vacinas COVID foram avaliadas lá no hospital de clínicas pelo pessoal da alergia pediátrica, então, eu não tive muito contato, tive mais contato com o pessoal com as vacinas de alergia adulto e foram reações, muitas reações de hipersensibilidade tipo 3, tipo 4, tipo 2 também e aí entram outras como pericardite e tudo, as reações alérgicas como eu comentei foram poucas, né, então, são outros tipos de investigação que são feitas para você estabelecer causa e efeito da vacina, a gente viu muita reação que não tinha correlação nenhuma com a vacina e também que foram reações com coincidentes pacientes com alteração motora que desenvolveram que no final da investigação eram suspeitas de Guillain-Barré e que foram feitos diagnósticos de tumores cerebrais e assim foram, reativação de doenças pré-existentes, então, asmas que estavam bem e que reativaram logo após a vacina, isso a gente viu, mas foi um ano que a gente ficou muito atento com relação às reações vacinais, coisas que no dia a dia a gente talvez não perceba tanto, reativação de herpes zóster, paralisia facial, então foram muitas reações diferentes. E a mensagem final é isso, a mensagem do que essa criança que desenhou que as vacinas continuam a ser importantes e que de forma nenhuma, apesar de todos esses eventos adversos que podem causar, e a gente sabe que elas causam, mas que também a maioria desses eventos adversos são muito leves e que os pacientes, o nosso papel como pediatra é realmente incentivar que os pacientes sejam vacinados, mas sempre cientes das reações que elas podem causar, o que elas podem causar e o que pode estar associado a isso. Bom, era isso. Obrigada. Rosiá, fiquei apavorada aqui, porque eu vi o polietileno glicol foi a substância que matou os cães ali, né? Matou os cães? Aham, nessa ração que matou 40 cachorros, eu vi a notícia e foi polietileno glicol, uma contaminação dele, qualquer coisa do tipo, não uma contaminação em vacina. Aham. Coincidência, e depois a gente aprofunda essa informação para ver o que foi de fato, né? É, eu não soube disso, gente, de que matou. É, uma ração que matou 40 cães no Brasil, agora. É mesmo? Notícia fresca. E hoje, ontem, eu escutei que foi o polietileno glicol. Quando você falou ali, deu, fez o link aqui. Existem concentrações diferentes, né, do polietileno glicol, né? Vai tendo uma ração, mas você imagina, um alimento matou, você imagina uma contaminação em vacina, socorro, né? Mas ele está presente, né? Em muitas coisas do dia a dia tem o polietileno glicol, medicamentos, Medicamento, nos laxantes tem muito, nas NPTs, na nutrição, nas soluções de NPT. imagina isso. É, então, realmente, o que chamava atenção, assim, com relação a, qual o cuidado do paciente, né, que você pode imaginar, qual que é aquele paciente que pode ter uma reação alérgica, a gente pensando em polietileno glicol, ou polisorbato 80, que é o, o que está presente na vacina da, da AstraZeneca e da vacina da Janssen, e que também é um, e que é um derivado, ele pode fazer, os pacientes que reagem a um polietileno glicol, podem reagir ao polisorbato 80, né? É, 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 é aquele paciente que reage a vários tipos de medicações, geralmente medicações endovenosa, e que não tem correlação nenhuma entre si. Então, é o paciente que vai, vira e mexe, vai fazer uma medicação e desencadeia uma reação alérgica. E que você vê, não, mas um dia foi um, um antibiótico, outro dia foi um outro, e, e, e ele, como ele é diluente, ele pode estar, ele pode estar em várias, em várias, o paciente só reage a anti-inflamatório, geralmente, não vai ser um diluente, mas quando começa a reagir a várias coisas, que não existe correlação para desencadeia a reação alérgica, então era esse o paciente que se tinha que ter, é, pensar, nossa, será que é o polietileno glicol, né? Existia alguns, o protocolo de você investigação, de você investigar para polietileno glicol, ele está presente em alguns corticoides injetáveis, né? Era utilizar essa diluição do corticoide injetável e fazer brique com eles. Mais uma coisa, o que era? Ah, diagnóstico diferencial daquela região de artes lá, pode ser difícil, não é não? Porque você falou que pode fazer necrose, eu acompanhei alguns casos de idosos que fizeram necrose, claro que requer imetração, mas pelo tipo de lesões que você apresentou ali, não deve ser fácil. você diferenciar ali o processo alérgico, infeccioso, contaminação. Sim, 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 às vezes erro de vacinação, Erro no local, não higienizou direito e acabou fazendo, contaminando, mas o que chama atenção da reação de artes é que ela é rápida, ela começa no primeiro dia, né? Então, isso é uma coisa que diferencia, ela pode evoluir por uns dias, mas na grande maioria, Marli, ela tem uma evolução muito boa, tá? E tem as reações tardias, né? Lembrar que as reações tardias também, nem sempre ela vai ser por um antibiótico local, por um adjuvante, ou pelo timerosal, mas ela pode ser um irritante da vacina, tá? Então, a gente tem uma dermatite de contato alérgica e uma dermatite de contato irritativa, né? Às vezes pode ser só uma dermatite de contato irritativa. Na vacina da AstraZeneca, ela tem EDTA, que é um quelante, que também pode fazer reação de contato, né? Mas tem algumas vacinas que não têm sensibilizantes de contato e que fazem reações tardias também. Ó, o pessoal falou ali que em relação à intoxicação dos cães, foi o monoetileno-glicol, não o PEG, tá? Então, não foi o polietileno-glicol, não. E a Mônica tá perguntando, Gê, se a reação de ápice contraindica as doses futuras da mesma vacina. Não, não, porque a maioria dessas reações são reações leves, né? Então, a maioria é um eritema, uma dor, e ela tem uma resolução muito rápida e não é nem feito medicação nessas reações, tá? Só atópicozinho, compressa, é claro, se evoluir para uma necrose, que é, né? Ou uma complicação mais intensa, aí não vai realizar a vacina. E ela é uma vasculite, né? É uma vasculite local. Então, tem infiltrado neutrofílico, tem uma reação intensa, mas ela tem uma resolução muito rápida, não contraindica, e ela é muito mais comum do que a gente imagina, tá? Porque quantas pessoas reagem, e como ela é uma reação leve, então ela meio que passa a ser desapercebida, às vezes o paciente nem reclama. A gente também, não sei se essa é até uma indicação que vocês tinham, de que quando o paciente apresentou somente urticária, pós primeira dose, de que usasse só um antihistamínico antes da segunda dose, né? Sem contraindicação. Sim, principalmente quando a urticária era tardia, né? Não, e já é mediada, né? Então, reações, assim, a urticária era considerada uma reação moderada. Aí, é aquela coisa, pesa, né, risco de paciente, né? Então, esses pacientes sempre a gente pedia pra ficar em observação, né? O que, na verdade, todos os pacientes deveriam ficar, mas ninguém cumpria muito o período de observação. E nessas reações, se o paciente já desencadeava a reação na primeira, a gente pedia pra ficar num tempo de observação maior, em alguns locais em que os pacientes já estavam, que a própria unidade estava orientada do paciente ficar um tempo maior. Biola, você teve, né, urticária, né, Biola? É, eu fiz com pós-coronavac, fiz uma urticária crônica aí, até a segunda dose, depois, mais duas semanas após a segunda dose. Mas foi reação tardia, né? É, começou 14 dias depois. É, então não foi reação higiene mediada. e reativação de urticária crônica após as vacinas Covid, também a gente viu muito, né? Isso foi, isso aconteceu bastante. Eu acho que, assim, acho que é uma, um detalhe muito importante da aula, e que talvez seja o que mais me preocupa, assim, é a questão da alergia ao ovo, né? Hoje eu peguei uma menina de 12 anos no consultório, que a mãe nunca tinha vacinado pra gripe, por causa de um histórico de alergia ao ovo, que não era nem comprovado, né? Eu acho que essa é uma mensagem bem importante da aula, assim, porque nós, como alergistas, como pediatras, temos, acho que é uma das dúvidas mais comuns, né? Do consultório, é realmente da alergia ao ovo, em relação a se pode ou não vacinar, né? E quando o paciente vem, às vezes ele tá um pouquinho reticente, né? Eles têm esse medo, porque na própria unidade de saúde, eles já amedrontam, né? Existem os, não é um paper, como é que a gente chama? A Sociedade Brasileira de Alergia e Imuno, a Sociedade Brasileira de Imunização, ela tem um papelzinho oficial, garantindo, né? Que esses pacientes podem ser vacinados, explicando toda essa situação. Então, a gente tem até um, uma maneira de, de até se, ó, não, tá garantido, tá aqui, tá escrito, é uma coisa que está estabelecida, que você pode vacinar. De comprovar para o paciente, né? Eu queria saber se tem mais alguma dúvida. Ah, é, a Mônica também perguntou, não tinha visto, se precisa ser notificada como uma reação adversa à vacina, a reação de átomos. Toda, toda reação deve ser notificada, gente. Toda deve ser. A notificação, elas, elas são bem grandes de se fazer, mas o certo é notificar todo tipo de reação. Você está falando no sistema, né, Georgia? No sistema, pelo Ministério da Saúde lá. A gente entrando, tem em PDF a notificação. Na época da vacinação em massa, eles fizeram uma notificação mais simplificada para as vacinas COVID, então isso facilitou muito. Mas é isso que acontece, com as outras vacinas, né? quando a gente acaba não notificando isso, e é muita coisa para preencher, mas o ideal é ser notificado mesmo. Mas aqui é uma notificação, uma coisa séria, né? É. E é necessário estabelecer o nexo causal, né? Sim. Então, realmente. E quando a gente viu as notificações feitas na Europa, como essa vigilância funciona lá, né? Era um... Mas aqui também funciona, viu? No meu momento, quer dizer, a gente que subnotifica. É. Mas a gente tem... O que está notificado... Sim, existe, né? Já trabalha nas informações. É. Mas realmente tem que ser notificado. É isso. Tem três novas mensagens, Biola? É, não. A Mônica só agradeceu. E aproveitando as palavras dela, queria te parabenizar pela apresentação. Excelente. Eu acho que é bem o que você falou, não só no último ano, mas a gente vem vivendo mesmo uma época aí anti-vacina, com o retorno de algumas doenças que até então estão não erradicadas. E acho que não só para alergia, né? Mas demonstrando também que reações adversas acontecem, mas que isso não contraindica a realização da vacina. Acho que não temos mais nenhuma pergunta. Mais alguma coisa, gente? Temos ainda três minutinhos aí. Acho que não mesmo, gente. Foi ótimo. Muito obrigada. Gente, obrigada a vocês terem assistido aí. Espero ter ajudado de alguma forma. Tá? Beijo a todos, então. Tchau, tchau. Muito obrigada. Até. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.